É possível. Bom, sendo o governo Lula... Aí o problema central também do debate, que não pode ser um debate acadêmico, é o seguinte. Bom, e aí? Qual é a conclusão que a gente tira disso? A conclusão é a seguinte. É preciso impulsionar determinado tipo de política que o Lula está fazendo. A pergunta é, a classe operária deveria apoiar determinados aspectos da política do Lula? Quando ele fala que não vai ter privatização, tem que apoiar e exigir mais, porque o governo Lula não é um governo operário. Então, a gente deve falar, tem que reverter as privatizações. Ele fala que é aumentar o salário mínimo. Aí ele esbarra no Congresso, no teto de gastos, sei lá o quê. Nós devemos exigir mais. Mas nós estamos na mesma linha do governo nessas questões. Nós não estamos dizendo o seguinte. Ah, o Lula fala que quer aumentar o salário mínimo, que não vai privatizar, mas, no fundo, isso é só uma cortina de fumaça para ele diminuir o salário mínimo e privatizar. Não, não é verdade isso daí. Todo governo tem uma dose relativamente grande de demagogia. O governo fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ele não faz. É só conversa para o boi dormir, para enganar o povo. Mas, até agora, o que a gente viu do governo Lula é que não tem isso daí. A política dele é uma política definida. Então, nesse sentido, também não podemos dizer que o governo é um governo pró-imperialista. Se fosse o governo Boric, a gente estaria denunciando sistematicamente tudo o que ele está fazendo, porque a orientação do governo é uma orientação pró-imperialista. Quer dizer, a orientação fundamental, o eixo em torno do qual o governo gira, metaforicamente falando, é o imperialismo, é a política do imperialismo. Então, o Boric fala que a Nicarágua é uma ditadura. Isso aí é uma política de um capacho do imperialismo. O Lula não fala isso. O Lula foi na CELAC, o Lula foi... Ele vai aproximar aí os venezuelanos, os cubanos, etc. Dá para perceber que a política dele, embora tenha limites, é uma política progressista, no sentido tradicional da palavra. Então, isso vai determinar a política em relação ao governo dele. O governo Temer não era um governo nacionalista. Isso era um governo antipopular. A política do PCO em relação ao governo Temer era fora Temer. Em relação ao governo Lula, não podemos ter nem essa palavra de ordem, nem outra palavra de ordem intermediária. Porque você pode não falar fora o governo, apesar de você achar que esse governo é uma porcaria. Vai depender de uma série de coisas. Mas você vai ter palavras de ordem intermediárias que vão aproximar você dessa palavra de ordem fora esse governo, que é um governo pró-imperialista. No governo Lula, nem o fora e nem nenhuma palavra de ordem intermediária. Uma coisa importante dessa discussão, que, como a gente pode ver, não é uma discussão acadêmica, é que um erro vai colocar a pessoa do lado da direita imperialista. Por exemplo, eu vi algumas organizações de esquerda falando assim, nós somos oposição ao governo Lula. O que significa ser oposição ao governo Lula? Exatamente. Porque a oposição ao governo Lula é a burguesia. Você é a oposição do B? Por exemplo, os grandes capitalistas, todos eles estão fazendo oposição ao governo. Então, você deveria situar, teria que se situar, teria que ser concreto. Qual que é a sua posição em relação à outra oposição? Quer dizer, a ideia de que você é a oposição ao governo é uma ideia confusa e tende a levar as pessoas a se alinhar com... Seria preciso definir, o que eu acho muito difícil, que tipo de oposição que você é. Por que você é a oposição? Por que você se diferencia do restante das oposições? Na realidade, isso daí não vai acontecer, porque é uma confusão. É a confusão que o PSTU espalhou durante todo o governo do PT, quando ele elaborou a tese de que o governismo era o inimigo principal. Ou, dito de outra forma, que o inimigo da classe operária era o governismo, era o governo e não a burguesia. Então, eles se deslocaram de uma posição de classe para uma oposição política artificial e acabaram apoiando o golpe contra a Dilma. Quer dizer, a questão da caracterização do governo Lula é muito importante. Eu acho que a maioria da esquerda não tem uma caracterização clara. Seria preciso dizer qual é a base de classe do governo, qual a orientação política, qual a relação desse governo com o imperialismo, qual a relação do governo com a burguesia, etc., etc., etc. Isso daí o pessoal não tem e querem uma fórmula fácil. Bom, por falar em imperialismo, nós temos que voltar à questão dos Yanomami. Yanomami.